Não tenho nenhum contato com a minha mãe, impossível tomar, honrar, mesmo assim. É possível, com certeza, é super possível, porque por mais que você não tenha contato físico, ela vive dentro de você. Então é dentro da gente, ninguém aqui precisa ir lá dizer pra mãe, falar com a mãe, se reconciliar com a mãe, porque muita gente já falou, sempre tentei falar com a minha mãe, mandar uma mensagem pra ela e nunca deu certo. Sim, porque é dentro que a gente resolve primeiro. O fora vai ser só reflexo. Esse final de semana eu recebi uma mensagem de uma das mulheres do resgate feminino, ele tá reverberando até hoje, né? E ela falou que ela conseguiu se ver pequena e tomar a força de verdade da mãe nesse final de semana, através de um conflito que aconteceu na família. Então, foi muito lindo e ela pôde se aproximar fisicamente da mãe depois disso. Então... Tchau!